Amado Evaldo Galeno, o rei do prega Perdi seu amor, você fingiu Fiquei com saudade, mas apaixonado Quando você partiu Agora só resta Saudade e dor De um sonho tão bonito De um amor que eu sonhei em ter Mas tudo acabou Ai eu chorei demais, chorei, chorei Chorei foi porque senti saudade Chorei, meu amor foi verdade Chorei porque não tinha você Ai eu sabia Que o seu amor é difícil demais Por isso moça eu não tenho paz Por não ter conseguido Apenas uma noite de amor Amado Evaldo Galeno, o rei do prega Perdi seu amor Perdi seu amor, você fingiu Fiquei com saudade, mas apaixonado Quando você partiu Agora só resta Agora só resta Saudade e dor De um sonho tão bonito De um amor que eu sonhei em ter Mas tudo acabou Ai eu chorei Ai eu chorei demais, chorei, chorei Chorei foi porque senti saudade Chorei, meu amor foi verdade Chorei porque não tinha você Ai eu chorei, meu amor foi verdade Que o seu amor é difícil demais Por isso moça eu não tenho paz Por não ter conseguido Apenas uma noite de amor Ai eu chorei demais, chorei, chorei 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 foi porque senti saudade Chorei, meu amor foi verdade Chorei foi porque senti saudade Chorei porque não tinha você Ai eu sabia Que o seu amor é difícil demais Por isso moça eu não tenho paz Por não ter conseguido Apenas uma noite de amor Amado Evaldo Galeno O Rei do Brega Viver longe de você É tão ruim pra mim É um castigo Só me faz chorar Eu não consigo esquecer O teu sorriso lindo Seu amor de menina Meu bem querer E essa dor que eu sinto Em meu peito Não suporto mais Eu preciso te encontrar agora E te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Vou vivendo a minha vida Sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro meu amor Vou te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Vou vivendo a minha vida Sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro meu amor Vou te amar demais Amado Evaldo Galeno O Rei do Brega Viver longe de você Viver longe de você É tão ruim pra mim É um castigo Só me faz chorar Eu não consigo esquecer O teu sorriso lindo Seu amor de menina Meu bem querer E essa dor que eu sinto Em meu peito Não suporto mais Eu preciso te encontrar agora E te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Vou vivendo a minha vida Sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro meu amor Vou te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Vou vivendo a minha vida Sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro meu amor Vou te amar demais Vai um grande abraço Pra meu grande amigo Antônio Vazinho Um abraço de Amado Evaldo Galeno Valeu meu filho Amado Evaldo Galeno O rei do brega Você sumiu meu pé de mim Na estação E o trem partiu E eu não vi qual A direção Me informaram Que foi de São Luís Pra Marabá Que fica Que fica na Transamazônica Sul do Pará Preciso tanto Oh Sonha Te encontrar Ah Oh Sonha Oh Sonha Preciso te encontrar Oh Sonha Oh Sonha Pra sempre é de te amar Oh Sonha Oh Sonha Te encontro em Marabá 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 Amado Evaldo Galeno O rei do brega Você sumiu meu pé de mim Na estação E o trem partiu E eu não vi qual A direção Me informaram Que foi de São Luís Pra Marabá Que fica Na Transamazônica Sul do Pará Preciso tanto Oh Sonha Te encontrar Ah Oh Sonha Oh Sonha Oh Sonha Preciso te encontrar Oh Sonha Oh Sonha Oh Sonha Pra sempre é de te amar Oh Sonha Oh Sonha Te encontro em Marabá 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 Ou Sonha Oh Sonha Oh Sonha Preciso te encontrar O Sonha Oh Sonha Oh Sonha Pra sempre é de te amar Oh Sonha Oh Sonha Oh Sonha Te encontro em Marabá 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 Amado Evaldo Galeno, o rei do brega Amado Evaldo Galeno, o rei do brega Amado Evaldo Galeno, o rei do brega Deixe-me renascer, viver e crescer E morrer em paz A nossa estrada, ela tão larga Já não existe mais Você era a vida, a esposa e a amiga A minha namorada Você era na cama Minha prenda e dama Antes daquela carta Que você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Que você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Dizia a tal carta Que você não me amava E eu tinha que partir Ia embora com o outro E eu morrendo aos poucos Para você não ir Perdi toda calma Procurei minha alma Algo pra me esquecer Fiquei na loucura Andei noites escuras Procurando por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Já faz alguns anos E talvez por engano Você quer voltar Não tem meu perdão Mas o meu coração Pede pra você ficar Não vou resistir Mas tenho que insistir Pede pra esquecer Esqueça o meu drama Volte à nossa cama E venha me aquecer E não vá mais embora Se você for quem chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for quem chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for quem chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for quem chora E esse alguém sou eu Eu e minha namorada Samos um casal decente Se você for quem chora E se você for quem chora Não mandamos um no outro Ela saiu a tarde Ela saiu a tardezinha Só chegou de madrugada E se você for quem chora E se você for quem chora Fumando e falando gíria Gente, pede chora Não vá mais embora Isso se jantar Não se joga E se você for quem chora E se você for quem chora Eu e minha namorada, somos um casal decente Não mandamos um no outro, somos muito independente Se eu vejo ela com o outro, não ligo e nem falo dela Se ela me ver com outra, pesca e fica na tela Quando foi no dia desses, vi uma coisa engraçada Ela saiu a tardezinha, só chegou de madrugada Um homem falando gíria, só acredita quem viu Somos um casal danado, somos um casal dozinho Somos um casal doz mil, sem ciúmes, sem intriga Um casal muito pra frente, um casal assim não briga A gente sai pela noite, perde traça mais de mil Somos um casal danado, somos um casal dozinho Música Amado Evaldo Galeno, o Rei do Brega Essa casa tão vazia, nem parece que um dia Me amorou felicidade Era um ninho de beleza, de grandeza, de riqueza Hoje um ninho de saudade Tudo aqui era fartura, tinha amor, muita ternura E muita compreensão Hoje fechada está de luto, com o tempo acabou tudo Tudo aqui hoje é solidão Essa casa está de luto, da beleza nem um fundo Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada, linda casa abandonada Onde morou nosso amor Esta casa está de luto, da beleza nem um fundo Hoje só vive fechada, linda casa abandonada Onde morou nosso amor Amado Evaldo Galeno, o Rei do Brega Essa casa está de luto, da beleza nem um fundo Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada, linda casa abandonada Onde morou nosso amor Hoje só vive fechada, linda casa abandonada Onde morou nosso amor Esta casa está de luto, da beleza nem um fundo Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada, linda casa abandonada Onde morou nosso amor Hoje só vive fechada, linda casa abandonada Onde morou nosso amor Hoje só vive fechada, linda casa abandonada Onde morou nosso amor Hoje só vive fechada, linda casa abandonada Onde morou nosso amor Amado Evaldo Galeno, o Rei do Brega 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 Amado Evaldo Galeno, o Rei do Brega Evaldo Galeno, o Rei do Brega Uma canção pro meu amor Não me identifique Mas lê a minha carta no ar Diz, 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 através do rádio Que a minha vontade É de te amar Aí eu digo É de te amar 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 Amado Evaldo Galeno, o rei do prega Te encontrei jogada na rua Sofrendo sozinha Sem ter abrigo, correndo perigo No mundo da dor Seu rosto manchado Cicatrizado da desilusão Te levei pra casa Te dei minha vida e o meu coração E agora você vem dizer Que vai embora Dizendo que tudo o que eu fiz Nada valeu Depois que eu te dei minha vida Vai me abandonar Tudo o que eu fiz esqueceu Vem de não lembrar Vem de não lembrar Eu não posso impedir Vai Eu não posso impedir Amado Evaldo Galeno Amado Evaldo Galeno Amado Evaldo Galeno, o rei do prega Para e pense mais um pouco Antes de partir Mas pode estarão fechada Se o dia se o dia se o dia voltar Te encontrei na tristeza E te vi sorrir E te vi sorrir Vai Vai Eu não posso impedir 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 Eu não posso impedir Para esquecer o que você fez comigo Estou vendo Estou vendo você em todas as mesas Se você quiser Se você quiser beber Se você quiser beber Pode beber a noite inteira É melhor ficar sabendo Que foi minha companheira Amigo Traga mais uma cerveja Hoje eu não posso impedir Hoje eu vou me embriagar E depois eu quebro a mesa Amado Evaldo Galeno O rei do prega Estou chegando aqui agora Neste bar Para esquecer o que você fez comigo Estou vendo você em todas as mesas Homem nada Para o copo de bebida Estou vendo você em todas as mesas Homem nada Para o copo de bebida Se você quiser beber Pode beber a noite inteira É melhor ficar sabendo Quem foi minha companheira Amigo Traga mais uma cerveja Hoje eu vou me embriagar E depois eu quebro a mesa Amado Evaldo Galeno O rei do prega Eu te dei tanto amor Em troca recebi maldade Mas desse nosso amor Ainda me estou saudade Ninguém no mundo ama o tanto quanto eu amei Só não entendo Só não entendo Por que tanto, tanto mal Você me fez Porque você já não me mata de uma vez Porque você já não me mata de uma vez Passou com o outro do meu lado E além do bar sorriu pra mim Você não sabe como eu achei ruim Você não tem contemplação Para o meu pobre coração Será que ao menos você pensou No que me fez Ah, porque você já não me mata de uma vez Porque você já não me mata de uma vez Quisera eu poder deixar eternamente o teu carinho Mas sem você eu não encontro o meu caminho Isso é demais para um alguém que mal nenhum nunca lhe fez Porque você já não me mata de uma vez Porque você já não me mata de uma vez Porque você já não me mata de uma vez Porque você já não me mata de uma vez Meu amor Porque você me traiu Tu sabe que eu te amo, tu sabe Você faz a vez desse jeito Linda Não faz isso comigo, vai Eu te amo Eu te amo Amado Evaldo Galeno O Rei do Prega Quero te falar uma história, amigo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Que faz de mim o que bem quer Me deixa amarrado Me deixa amarrado Em casa trancado Me bota a coleira Me põe pra dormir Me faz um carinho Com todo jeitinho Ainda fala que eu sou o corninho Que faz de mim o que bem quer Oh, linda Não demare Lá no cabaré Volte mais cedo Que estou te esperando Gostoso é viver te amando Oh, linda Não demare Lá no cabaré Volte mais cedo Que estou te esperando Gostoso é viver te amando Confesso que estou apaixonado Vivo sofrendo nesta ilusão Você é meu remédio Para curar a minha paixão Mas você é meu remédio Para curar a minha paixão Amado Evaldo Galeno O Rei do Prega Me deixa amarrado Em casa trancado Me bota a coleira Me põe pra dormir Me faz um carinho Com todo jeitinho Ainda fala que eu sou o corninho Oh, linda Não demare Não demare Lá no cabaré Volte mais cedo Que estou te esperando Gostoso é viver te amando Oh, linda Sofrendo nesta ilusão Você é meu remédio Para curar a minha paixão Mas você é meu remédio Para curar a minha paixão Evaldo Galeno Evaldo Galeno Evaldo Galeno Evaldo Galeno Evaldo Galeno E aqui vai um abraço muito especial para o meu amigo Geraldinho E minha amiga Francisquinha, grande empresária Um abraço de amado Evaldo Galeno E muito obrigado pelo apoio Amado Evaldo Galeno, o rei do prega Mulher, eu não posso te amar Porque eu sou comprometido Você é uma mulher casada Vai procurar seu marido Mulher, eu não posso te amar Porque eu sou comprometido Você é uma mulher casada Vai procurar seu marido Vai embora daqui Eu não quero arrumar Eu não quero arrumar confusão Seu marido é Eu sou do Brasil Eu sou comprometido Seu marido é caminhoneiro E vive ralando E vive ralando E vive ralando Vai acabar sozinha E vive ralando Amado Evaldo Galeno, o rei do prega Canto, 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 o rei do prega Só pra me vingar De alguém que amei Que me botou muita ponte Eu não sabia Mas agora eu sei Meu vizinho ao lado E aposentado Com cara de gay Mas pra me vingar Com a mulher dele Também eu transei Ei, você meu amigo Que está indo agora No que eu passei Cuidado com a sua cabeça Depois amanhã Será a sua vez Você que passa a noite fora Quem é que garante Que o recadão Não come da sua comida E não dorme tranquila No seu baixão Ela não me respeitou Então, migalha Vou embora e quer voltar Então, migalha Mas eu não vou aceitar Então, migalha Nessa casa o seu retorno Eu não quero viver novamente Uma vida em corno Ela não me respeitou Então, migalha Vou embora e quer voltar Então, migalha Mas eu não vou aceitar Então, migalha Nessa casa o seu retorno Eu não quero viver novamente Uma vida em corno Amado Ebaldo Galeno O rei do prega Canto eu se prega rasgado Só pra me vingar De alguém que amei Que me botou muita ponte Eu não sabia Mas agora eu sei Meu vizinho ao lado E aposentado Com cara de gay Mas pra me vingar Com a mulher dele Também eu transei Ei, você meu amigo Que está indo agora Do que eu passei Cuidado com a sua cabeça Depois da manhã Será a sua vez Você que passa a noite fora Quem é que garante O recadão Não come da sua comida E não dorme tranquila No seu caixão Ela não me respeitou Então, migalha Vou embora e quer voltar Então, migalha Mas eu não vou aceitar Então, migalha Nessa casa o seu retorno Eu não quero viver novamente Uma vida em corno Ela não me respeitou Então, migalha Vou embora e quer voltar Então, migalha Mas eu não vou aceitar Então, migalha Nessa casa o seu retorno Eu não quero viver novamente Uma vida em corno Eu não quero viver novamente 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 Eu não quero viver novamente